Música Meu nome é Juliana Tomaz e você está assistindo Natura, o programa que vai trazer notícias sobre o ambiente e o mundo animal todas as semanas. Hoje visitaremos o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu e o Parque Natural do Douro Internacional. Parque Natural é uma área que se caracteriza por conter paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, sendo exemplo da integração harmoniosa da atividade humana e da natureza. Música Perdida nas janelas da alma, olho as cidades sem tempo. Cionários de vidas imaginadas, distante do trabalho intenso. Ai, eu não perco um programa dos candidatos de Porto Alegre. Eu preciso ver, eu quero escolher direito. Aí, vem um outro, promete que se for eleito vai continuar a fazer o que já está bom. Pensa comigo. O Spani tem estrutura moderna, amplo espaço para compras, qualidade, variedade e os menores preços para a sua família ou para o seu negócio. Está todo mundo aproveitando. São 20 ofertaços todo dia. Olha só. Tem mais promoções relâmpago. E você só vê na loja. Corra, que são os últimos dias do aniversário Colombo. Tem 20 ofertaços todo dia. Confira. E tem mais promoções relâmpago. E você só vê na loja. Só na Colombo. Você assistiu no programa de hoje as ações e o planejamento estratégico. A mesma qualidade de trabalho. E na hora de escolher o senador que vai representar o seu estado. Não tem água encanada, nem banheiro. Já pensou? Pois é. Essa ainda é realidade de milhares de casais. Também ficou mais fácil para conseguir licenças, vistorias e alvarás. E esses micro e pequenos empresários ainda podem fazer um empréstimo no juros zero. Tem melhoria na educação, na saúde, na economia. Esse jeito novo de administrar com respeito pelas pessoas. E a dica de moda do Matéria Prima fica por conta da tesouraria O Mundo dos Cabelos. Se você não assistiu o Matéria Prima da Semana Retrasada, se faz sua opinião, é muito importante para a gente. Por isso, escreva para o nosso e-mail. Matéria Prima, arroba A.I.O. E o que você quer? Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito mais bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito mais bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito mais bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito bonito. Se você não assistiu o Matéria Prima, não é muito bonito.